Então galera, é como eu ia falar, não sei bem ao certo, voltou a filmagem do começo aí, aquela lá já foi né Então não sei ao certo o nome desse túnel, eu só sei que sempre que chega nesse túnel aqui, eu vou ver se tem o nome do túnel ali Eu já falo pra vocês, mas continuando a matéria anterior, é como se fala, sempre que chega nesse túnel aqui É dar esse trânsito, aqui é túnel complexo viário Maria Maluf, tá aí ó, Maria Maluf é o complexo viário, que na verdade é esse nome desse túnel aqui né Entendeu? Então conforme eu disse aqui pra vocês no vídeo anterior que eu postei, sempre que chega nesse túnel aqui, na proximidade, dá esse trânsito Por que? Afoga todo o trânsito pra cá, e depois da saída desse túnel aí na frente, o que acontece? Ele tem várias saídas, a saída direita, segue direto, sentido Antieta esse lugar né, sentido Ipiranga E o que acontece? Nós estamos sentindo aqui Sacomã, mas aqui também vai sentido São Bernardo esse lugar né Então galera, é isso aí, esse vídeo aqui, o tema é Você concorda que há uns 6 anos atrás, diminuiu muito a velocidade para fluxo dentro da capital de São Paulo Por exemplo, 60, essa via aqui, deixa eu fechar mais aqui, essa via aqui era 60, aí passou a 150 Tem alguns pontos da marginal, Pinheiros aqui em São Paulo, que a velocidade era 90 De caminhão, ônibus pesado, aí baixou pra 60 Mas até mesmo pra carro pequeno, tem localidade na marginal Pinheiro e Tietê Que mesmo pra carro pequeno, em alguns pontos mais perigosos Pronto galera, eu tava filmando um vídeo aqui, de repente o celular aqueceu A desculpa que o celular deu, foi que tava super aquecido Então, eu ia filmar até o túnel lá atrás e antes de chegar no túnel, o bicho deu uma pane Mas realmente meus aplicativos, tinha muito aplicativo aberto né Então é isso aí galera, aqui no meu canal Edna Estrada Eu ia falando aqui de São Paulo, sobre as mudanças que teve há uns 6 anos, 5 anos atrás né Das velocidades, dar uma baixada nos fluxos viários né Principalmente aí nas... no fluxo do centro né, dos bairros entendeu Nas estradas continuam a mesma coisa, mas na capital, embora muita gente achasse que não mudaria nada Mas, pra mim é o seguinte, quanto mais lento, menos acidente pode causar né Assim, lógico que quando você tá com pressa, aí é meio complicado né Aí é como se fala, você andar devagarzinho, às 50, as vias tem via boa que é 50, tem outras que é 60 Tem até de 30, né, assim, fiscalizado por radar Então assim, na minha opinião é bom porque evita muito acidente Imagina você a 70 por hora numa via urbana No caso do acidente né, frontal, alguma coisa A diferença de que você esteja a 50 ou a 40 né Qualquer tipo de acidente ou atropelamento Então na minha opinião é válido sim, pra evitar acidente, a diminuição de velocidade Galera, o celular tá tremendo muito porque o suporte que eu tô aqui vai cair o bicho Bicho, o suporte vai cair, entendeu Eu tô chegando no meu destino aqui, agradeço a vocês por esse vídeo aí Me acompanhar até agora, um grande abraço aí E vou tentar ficar postando sempre mais matéria pra vocês aí, tá bom galera? No meu canal no Youtube, Edna Estrada Grande abraço, não esqueça de deixar o seu joinha Se não for inscrito, já se inscreva aí pra não perder as matérias galera Forte abraço a todos vocês